Momento Saúde, Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras. Olá pessoal, eu sou o professor Breno e estou de volta ainda com o nosso assunto Monkeypox. Estou com a Iume aqui e sabendo sintomas, quando eu suspeito, como eu posso confirmar ou excluir o diagnóstico, como que eu faço o tratamento, a informação mais importante do ponto de vista de saúde aqui para a população. Aonde eu procuro? Que serviço de saúde eu vou? Eu vou para a unidade básica, o chamado posto de saúde, eu vou para o pronto-socorro. A porta de entrada que deve ser procurada são as unidades básicas de saúde, o postinho da sua região. É importante sempre ir até o postinho porque lá eles vão te indicar para onde ir. Se você tiver sinais de alarme, de emergência, eles vão indicar para o pronto-socorro. Mas o ideal é ter a avaliação médica do posto de saúde para que ele te fale o que você tem que fazer, quais são as medidas que você tem que tomar e para onde você vai após isso. É importante porque temos que diferenciar também outras doenças, tá pessoal? Bem, encerramos aqui a nossa série de episódios desse momento sobre Monkeypox. Esperamos que tenham aproveitado, que as informações tenham sido claras e tirado as dúvidas de vocês. Lembrando que a informação sobre essa doença está evoluindo, né? E pode ser que daqui a alguns dias ou meses essas informações não sejam mais as atuais. Voltaremos se isso ocorrer. Até breve. Muito obrigado. Momento Saúde. Faculdade São Leopoldo Mandique de Araras.